A Tua Glória Eu quero ver A Tua paz Eu vim buscar Com Teu amor Com Teu poder Faz minha vida Transbordar A Tua Glória Eu quero ver A Tua paz Eu vim buscar Com Teu amor Com Teu poder Faz minha vida Transbordar Meu prazer É Te adorar Senhor Te amar E Te segurir A cada dia A cada dia Te encontrar Jesus Foi pra isso que eu nasci Pois um dia Pois um dia Nos Teus atrius Vale mais do que mil Nos palácios Um só dia É melhor do que mil Nos palácios Ei Ei Quantos podem dar um prato de vitória Pro Senhor nessa noite A Tua Glória Eu quero ver A Tua paz A Tua paz A cada dia Te encontrar Te encontrar Jesus O só dia Nos Teus atrius É melhor do que mil Tu és o meu maior tesouro Tu és o meu maior tesouro Não há nada Que eu queira mais Do que está Em Tua presença Oh Pois um dia Tu rale Só dia O Dos Teus atrius É melhor do que mil Quero todo mundo comigo assim Vamos lá Vem comigo Yeah 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 Oh 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 Glória a Deus! Olha aí, ó. Quero agradecer essa banda maravilhosa aqui, mano. Muito entrosamento, há mais de um minuto juntos aqui. Se imagina se a gente tivesse ensaiado, hein? Glória a Deus! Você tá feliz? Abacuque 3 diz assim, ó. Faz de novo, Senhor. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. O Senhor pode fazer de novo. Você crê que Deus pode fazer de novo? É muito fácil essa canção de dizer assim, ó. Faz mais uma vez. Faz mais uma vez. Faz mais uma vez. Acende o teu fogo aqui. Acende o teu fogo aqui. E faz mais uma vez. E faz mais uma vez. Faz mais uma vez. Acende o teu fogo aqui. 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 Eu sei que tem mais. Acende o teu fogo aqui. 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 De um grande derramar Levanta os seus profetas Incendeia a americana O estado de São Paulo Que vem um novo tempo sobre o Brasil Que vem um novo tempo sobre as nossas vidas Faz mais uma vez Faz mais uma vez Faz mais uma vez Acende o teu fogo aqui Acende o teu fogo aqui Mais glória Mais fogo Menos palco Mais alta Menos gritaria Mais poder Menos entretenimento Mais glória Mais fogo Mais unção Faz mais uma vez Faz mais uma vez Faz mais uma vez Acende o teu fogo aqui Acende o teu fogo aqui Acende o teu fogo aqui Glória a Deus Aleluia Aleluia Do que Deus fez Através dessa canção Eu quero cantar contigo Eu não vou parar Sinto aqui Sinto aqui A vida é mesmo assim Quantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sem me proteger Sinto aqui Sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou Me enviou Eu tenho chamado Jamais vão me calar Eu tenho chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus Não abre mão de mim A vida é mesmo assim Quantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Eu te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim E os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou Me enviou Eu tenho chamado Jamais vão me calar Eu tenho chamado O evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus Não abre mão de mim É muito pra fazer Não há mais tempo Não há pra trás Eu tenho chamado Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus Não abre mão de mim Não há pra trás Oh, oh, oh Oh, 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 oh Declare isso Eu sei que Deus Eu sei que Deus Eu sei que Deus Esse Deus não desiste de você Esse Deus não desiste da tua família Ainda que os teus pais te deixem Ainda que os amigos virem as costas Ele te ama Ele não desiste de você É Ele quem te guarda Ele está contigo Ele não errou Quando te escolheu Ele não errou Quando te escolheu Ele não desiste de você Levanta as suas mãos Eu sei que Deus Não abre mão de mim Eu sei que Deus Eu sei que Deus Pra terminar Canta bem forte isso Eu sei que Deus Não abre mão de mim Eu tenho um chamado Glória a Deus 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 Pai nosso Glória a Deus Glória a Deus Santo é o teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra Como é Nos céus Deixa o céu Descer Ela Como é Nos céus Deixa o céu Descer Desejamos Tua presença Desejamos Tua presença Tua presença Nesse lugar Pai nosso Dos céus Santo é o teu nome Teu reino Buscamos Tua presença Deixa o céu Deixa o céu Na terra Nos céus Deixa o céu Descer Deixa o céu Descer 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 Desce o céu descer Desce o céu descer Deixe o céu, desce Deixe o céu, desce Pois teu é o reino teu É o poder tua É glória pra sempre, amém Teu é o reino teu É o poder tua É glória Teu é o reino teu É o poder tua É o poder tua Deixe o céu, desce 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 Amém Amém Teu é o reino teu Amém 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 Vem a desfrutar Tu és adorado Neste lugar Vem a habitar Não queremos só Uma visita Vem a desfrutar Tu és adorado Neste lugar E mais que tudo Nós queremos Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona Me apaixona E me transforma Tua glória, Senhor Tua glória Tua glória, Senhor 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 Vem a habitar Não queremos só uma visita Venha desfrutar Tu és adorado Neste lugar, Senhor E mais que tudo Nós queremos Tua glória Tua glória E mais que tudo Nós queremos Tua glória Tua glória E mais que tudo Essa é a nossa oração para esse dia, Senhor Essa é a nossa oração para esses dias Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona Me apaixona E me transforma Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona Tua glória, Senhor 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 Me apaixona E me transforma Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona Isso, adore Tua glória, Senhor Me apaixona Tua glória, Tua glória Segunda Coríntios, capítulo 11 Quem achou, diz amém Este dia o menino falou comigo assim Pastor, estou com uma dificuldade, me ajuda aí Que eu comecei a ler a Bíblia, mas é um grande desafio Eu falei, você está onde? Ele falou, tudo no livro de índice Eu falei Pô, cara, mas que livro é esse, irmão? Livros em índice Não, pastor, tem sido difícil, né? Falei, é, estou vendo Depois dessa piada gospel, aí você já achou? Segunda Coríntios, capítulo 11 Quem achou, diz amém Vamos ler os dois últimos versículos Em Damasco O governador nomeado pelo rei Aretas Mandou que se vigiasse a cidade para me prender Mas Deu uma janela na muralha Fui baixado num grande cesto Assim Escapei Das suas mãos Senhor, obrigado por Tua palavra Eu profetizo que todos vão entender E receber a Tua palavra Que Tu cresças e eu diminua Eu profetiro sobre nós Espírito de sabedoria e de conhecimento Faz mais uma vez, Senhor Glorifica o Teu nome nesse lugar mais uma vez Quem pode dizer amém? Esses dois versículos que a gente leu Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto E se você olhar As epístolas que Paulo escreveu Que o apóstolo Paulo escreveu O conteúdo do que ele escreve Vai dar base doutrinária Para toda a igreja Mas se você olhar Cada carta Existem coisas que ele escreve Para corrigir, para exortar Mas em algumas cartas Em especial Ele fala sobre alguns detalhes Ele sauda, por exemplo Ele fala assim Olha, sauda a casa A igreja que está na casa De irmão fulano De irmão fulano Tem uma passagem da Bíblia Que ele vai falando O nome de um monte de gente da igreja E Algumas coisas que ele escreve Porque a gente está falando de um povo Que não tem uma Bíblia compilada Como a sua nem como a minha Essas cartas chegavam para motivar E não só com o intuito de corrigir Porque algumas vezes Você vai ver que Paulo está corrigindo algumas coisas Mas Algumas coisas que ele está escrevendo Servem para motivar aquele povo Que está lendo aquilo E Paulo está distante deles E aqui nesse capítulo Ele está falando de uma experiência que ele teve Nós lemos dois versículos E ele está compartilhando De algo que ele viveu De algo que ele passou Sabe queridos Eu quero profetizar sobre a tua vida Que 2016 Vai ser um ano Onde você vai ter Muitas experiências com Deus É muito bom A gente ouvir as pessoas Contando testemunho Glória a Deus Isso edifica a nossa fé Mas Você precisa almejar Que você também conte o seu testemunho Que você tenha experiências com Deus Sabe queridos Você vai Esse ano Deus vai te dar Muitas experiências com Ele Sabe As experiências Marcam a nossa vida Experiências Ele não está falando Ele está falando de algo que ele viveu Algo que ele passou Você Sabe Essa luta de hoje É o culto de ações de graça amanhã Esse deserto de hoje É o testemunho de amanhã Essa prova de hoje É você escrevendo um livro amanhã Sabe Não rejeite Não despreze O tempo da adversidade O cristianismo nunca foi E nunca será Um antídoto Contra os problemas Nós precisamos entender isso Eu quero que você entenda que Essas experiências Tanto positivas Quanto negativas Vão marcando a nossa vida Então são as experiências Que a gente tem com Deus Que essas experiências Vão trazendo para nós Amadurecimento Agora Entenda que O deserto Que a gente passa Não é lugar de moradia É lugar de passagem Deus não te chamou Para você viver no deserto Você vai passar pelo deserto Não morar nele Porque tem gente Que gosta disso Você encontra com um cara Que você fala com ele Tudo bem irmão Eu estou no deserto Aí passa O final do ano E aí meu irmão Eu estou no vale Aí você passa Encontra com ele Ano que vem E aí meu irmão Eu estou no funil de Jeová E aí meu irmão Eu estou na moenda E você diz Um cara falou comigo Que ele estava no subsolo Do fundo do poço Eu falei Pô Pede para Deus te levar Amado Pede para Deus te levar Porque ele está bravo Tem gente que fala isso Agora Existem coisas Que vão vir sobre a nossa vida Que a gente vai passar por isso São experiências Sabia que tem coisas Que acontecem com a nossa família Que quando você Vê que Aconteceu E no final Você vai ver que Coisas uniram a tua família Há diversidades Que vêm para unir a gente Amadurecer a gente As experiências Que nós temos com Deus Vão formando a nossa caminhada A nossa história com ele Tem gente me assistindo Pela internet Algumas pessoas Estão me vendo Pela primeira vez Eu estou aqui com a minha família Com a minha esposa Mas ninguém sabe A história que eu tenho De tudo que eu já vivi Com o Senhor Dos desertos Que eu atravessei Das lutas que eu tive Eu não conheço você Mas cada um Cada um de vocês aqui Tem uma história Cada um de vocês Se eu desse o microfone A gente passaria a noite inteira Ouvindo experiências Mas sabe queridos Em 2016 Você vai ter tantas experiências Com Deus Que pessoas serão edificadas Através da tua vida Através do teu testemunho Experiências que marcam a gente Eu me lembro que Quando eu era adolescente Eu fui batizado com o Espírito Santo No retiro de carnaval Naquela época eu era gordinho E eu estava Ah, entendi Vocês fazem bullying aqui, né? Obrigado Entendi É que a camisa é de bolinha É muita bolinha Mas uma não vai fazer a diferença É? Então eu é Aí aquela bolinha Falando em língua, pastor Rolando assim no chão Aí uma irmã falou assim Eu vejo uma espada de fogo Sendo da boca desse menino Eu era adolescente Ele vai pregar a minha palavra Por toda essa nação E fora dela Eu era adolescente Eu nunca mais esqueci Dessa experiência Marcou a minha vida E eu já preguei Em todas as capitais do Brasil Eu já ministrei Eu já cantei Já preguei Em todas as capitais do Brasil Já preguei Já preguei fora do país Se dizem Eu preguei no Acre Eu fiquei tão feliz Porque Brincadeira Já preguei Em várias nações Deus tem me levado Uma experiência Experiências marcam a nossa vida Esses dias de glórias Você vai ter tantas experiências com Deus Deus pode marcar tua vida nesse dia Deus pode te chamar para algo mais profundo nesses dias Ah é só mais uma noite Não, não, não Se você quiser Pode ser Eu vou lá assistir um culto Ok Tem todo o direito Mas eu vim Você pode dizer assim Eu vou lá prestar o meu culto a Deus Eu vou dar o meu culto a Deus Você sabia que tem gente que entra e sai Da mesma maneira? Mas você sabia que tem gente que entra E tem o seu destino profético mudado? Tem gente que entra e tem o seu destino profético ativado Você escolhe Porque Deus não te obriga a fazer nada Mas saiba que essa noite Pode mudar muito a tua história Essa noite pode acrescentar coisas na tua vida Que você nem imagina Você crê e diz amém? Paulo está compartilhando dessas experiências Ele está dizendo de uma situação difícil Ele está falando assim Em Damasco O governador colocou guardas na cidade A gente não está falando de uma cidade igual a que vocês moram Igual a que a gente mora E quando ele fala de muros São muros gigantes Quando a cidade era fortificada Elas eram todas muradas Esses muros eram tão altos E com tanta estrutura Que tinham casas em cima do muro No muro Então quando Paulo fala assim Eu estava em Damasco E o governador colocou guardas na porta Ele está dizendo o seguinte Não tinha como eu sair Essa cidade por exemplo Ela era fortificada Não tinha como Paulo sair Paulo está falando de algo difícil De uma situação difícil Mas eu vou te dizer uma coisa Deus é especialista Em fazer uma saída Pastor Mas e aí Deus vai abrir porta Meu irmão Deus vai fazer uma saída Não sei se é porta Não sei se é janela O negócio é você escapar Mas Deus é especialista Em fazer uma saída Eu vim profetizar para alguém aqui hoje Eu não sei o que você está passando Mas prepare-se Porque Deus já está providenciando Uma saída para você Tem uma saída para a tua vida hoje Ei Deus pode te dar uma direção Nesses dias de conferência Deus pode falar contigo Deus pode trazer o teu coração Deus é especialista Em fazer uma saída Era uma situação difícil Era algo que ele não sabia Como fazer Como sair Como escapar Porque as vezes A gente está assim A gente olha para um lado Não tem saída A gente olha para o outro Não tem saída Nós estamos cercados Por todos os lados Eu estava Há uns dois anos atrás Numa reunião Num culto de ações de graças De uma pastora Conhecida nossa E o seu esposo Me convidou para ir para esse culto Porque uma das minhas canções Marcou o processo de cura dela E ela estava contando Antes de eu ministrar a palavra Era uma breve palavra Porque era um culto Tão alegre Tão festivo E ela estava contando Que ela foi diagnosticada Com câncer E lutou contra esse câncer Durante algum tempo E ela falando com as lágrimas Nos olhos Porque os médicos Diziam para ela Não tem jeito Os exames Os laudos Diziam que não tem jeito Ela olhava para o seu esposo Ela olhava para a igreja E ela não vinha saída Mas a gente serve um Deus Que contraria Os laudos A gente serve um Deus Que contraria A medicina A gente serve um Deus Que tem a última palavra Contraria as circunstâncias E nesse dia Ela estava dizendo Eu fui totalmente curada E restaurada Para a glória de Deus Sabe querido Digo te dizendo uma coisa Essas palavras Que você recebe Nesse altar Você às vezes Deus começa a falar contigo Essa palavra vem Te confronta Essa palavra vem Te motiva Você sente Deus te impulsionando A palavra é profética Deus traz um rema A revelação Mas quando você sai Por aquelas portas O teu problema Continua lá As tuas circunstâncias Não mudaram Então Sabe o que acontece Geralmente A palavra que você recebe Do altar A palavra profética Confronta com a tua realidade Mas deixa eu te dizer Uma coisa Tem uma hora Que a realidade Não suporta O poder Daquilo que já foi liberado E você com a sua fé Ativa O que foi liberado Do céu Ei Tem uma hora Que a realidade Não suporta O que é profético A realidade Não suporta O que é do céu Começa a ganhar peso Começa a ganhar peso E a tua realidade Não resiste O que já foi liberado Sobre a tua vida Nós lemos O que está escrito A respeito Do profeta Elias Deus falou para Elias Assim ó Vai Porque eu já ordenei Uma viúva Lá em Serepta Ela vai te sustentar Presta atenção No que eu vou te dizer Elias Ouve uma palavra Aqui E ele ouve Deus falando E vai Quando ele chega Tem uma mulher Aqui Catando gravetos E a mulher Diz assim ó Meu senhor Você quer um pedaço De bolo? Eu vou catar Uns gravetos Vou comer Eu e meu filho E morreremos Eu não tenho mais nada Mas essa mulher Não sabia Ela abaixou Essa mulher Aqui Não sabia Que aqui A realidade dela Já estava perdendo Peso Perdendo Sustentação Aqui Deus libera Uma palavra Porque Deus Age E não dá satisfação Para ninguém Sem saber Essa mulher Foi promovida No reino espiritual Elias tem uma palavra Deus já promoveu Essa mulher Essa mulher Tem uma realidade Essa mulher Não sabe Do que já foi liberado Ela está falando assim ó Eu só tenho Estou catando os gravetos Vou comer o que eu tenho Vou morrer E meu filho É uma realidade Não é? Isso não é uma realidade? Mas o profeta Quando vem Aleluia Aleluia Quando o profeta Vem Ele tem uma palavra E quando o profeta Fala Vai Faz E traz Primeiro Para mim Quando essa mulher Ouve o profeta Porque essa mulher Poderia trancar a porta Comer E morrer Quantas vezes A gente faz isso? A gente tranca a porta Come o que tem E morre Mas aquela mulher Ela teve uma crise Faço para o meu filho Ou levo para o profeta Como? Ou levo para o profeta Mas ao fazer E ao levar para o profeta Ela ativou Levanta a mão direita O que está sendo liberado O que está sendo liberado Sobre a tua vida Sobre a tua casa Precisa de uma atitude Para você ativar Como que eu faço isso, pastor? Através da tua fé Ei, meu irmão São dias de glórias Deus vai marcar a tua vida Aqui neste lugar Você recebe isso? A tua realidade Não vai suportar O peso do que é profético Quem recebe essa palavra? Porque às vezes a situação é difícil É isso que Paulo está dizendo Não tinha saída Aparentemente não tinha saída Mas esse texto que a gente leu São dois versículos E esses dois versículos Eles estão separados Por uma palavrinha Em Damasco O governador nomeado pelo rei Aretas Mandou que se vigiasse a cidade Para me prender Mas Repita comigo Mas Mas forte Fica mas Mas Sabe? Mas É uma conjunção adversativa Porque mas também relaciona Pensamentos contrastantes Por exemplo Eu ia para a praia Mas Eu fui para a conferência Entendeu? Ah não É Eu ia Eu ia Eu ia Hoje eu ia almoçar carne Mas aí Eu Eu não Eu mais Eu comi peixe Não jantou muito Alguém fala assim ó Pastor Meu irmão estudou tanto Para aquela prova Mas Ele nem precisa Ele nem precisa Falar o restante Porque Esse mais Ele vai contrastar O que vem depois Deus vai colocar um mais Na tua história Não tinha como dar certo Mas Não tinha saída Mas Aquele casamento Estava pronto para acabar Mas Pastor Meus filhos Estavam nas drogas Mas Disseram que eu ia falir Mas Disseram que esse ano É o ano perdido Mas Deus vai colocar um mais Na tua história Deus vai acrescentar o mais Na tua família Ainda mais Que o governador Nomeado pelo rei Aretas Mandou que se vigiasse a cidade Mas Aí o que vem depois Olha o que vem depois Por uma janela da muralha Fui baixado Num grande cesto E assim Escapei Das mãos dele Em 2016 Levanta a mão direita Que eu vou profetizar Sobre a tua vida Em 2016 Deus vai colocar um mais Na tua história Meu tecladista Cadê ele? Ele está aí Está vindo Está lá Sabe o que estão dizendo Querido? Ah 2016 É um ano perdido Olimpíada Não sei o que A Zica Michel Teló É um monte de treva Eu ri pra caramba Falou que a Cláudia Leite Fez um show no avião Uma moça botou assim Tive um grande livramento Perdi esse voo Maldade Toca aquela Você sabe Dá um sol aí Que a gente vai atrás Se deixar Se empolga Obrigado querido Estão dizendo Que esse ano É um ano terrível Mas Deus vai colocar Um mais Na tua história Sabe o que você vai dizer No final do ano? Não tinha nada Pra dar certo Mas Disseram que a crise Veio e ia detonar Mas Você recebe Essa palavra Ei Vida pra essa pessoa Que tá no teu lado Diga assim Deus vai colocar Um mais Na tua história Agora Diga pra outra Diga pra outra Diga pra outra Deus vai colocar Um mais Na tua história Diga pra outra Glória a Deus Glória a Deus Eu gosto Desse negócio De virar pro lado Pra interagir É bom Não é irmão? Eu fui numa igreja Eu quase saí com tua escola O pastor falou tanto isso Que eu falei Calma aí Deixa eu brincar também Teve uma hora Que eu falei assim O pastor vai falar assim Vira pro teu irmão E diga Adoleta Né? É Deus vai colocar um mais Na tua história Você crê nisso? Eu estava na igreja Ano passado E fizemos um gabinete Com uma irmã No início do ano Há muito tempo Afastada Ela estava com Com A sua filhinha Deveria ter uns Dois anos E a gente Orou por ela Falamos com ela E ela no final Falou Pastor É Ora porque Meu marido saiu de casa E eu estou Sozinho com a minha filha Mas eu creio que Deus pode agir E a gente começou a orar E como a igreja Tem bastante membros São mais de mil pessoas Na igreja Né? A gente não tem como Estar próximo assim De todo mundo E eu Mas eu comecei a perceber Que essa No meio do ano Essa mulher Estava com um homem Do seu lado E no decorrer do culto Ele estava lá E às vezes Estava com a criança No colo E num culto de domingo Esse homem veio à frente Aos prantos Essa mulher Saiu da sua cadeira Veio e abraçou ele E eles ficaram abraçados Os dois Com a criança no meio Abraçados Chorando 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 Aí no final do ano No último batismo Ela veio conversar comigo Pastor Esse aqui é meu esposo Que voltou pra casa E ele quer se batizar E no último batismo Do ano Eu batizei o marido dela Sabe o que ela dizia pra mim? As pessoas diziam assim Ó Então na tua família Todo mundo se separa Isso é normal Mas Eu tô falando pelo Espírito Santo Tem jovens aqui Que tem medo de casar Porque os seus avós Se separaram Os seus pais se separaram Mas Deus manda te dizer Você nasceu E através da sua vida Gerações serão mudadas Através de você Deus quebra a maldição Da tua família Ah não tem jeito Mas Deus Meu irmão Eu sei que eu vou voltar aqui Outra vez pra passear Pastor Mas eu não vim passear Eu vim profetizar Sobre a tua vida Presta atenção Deus vai colocar o mas Na tua história Na tua família Sabe querido Eu creio nisso Eu tenho acompanhado lá na igreja Jovens dizendo pra mim Chorando Me abraço Pastor Eu sou o primeiro da minha família A cursar uma faculdade Passando pra faculdade federal Jovens Que chegam pra mim Como se foi domingo passado Uma menina Pastor Tá aqui Eu fiz um voto com o senhor Meu primeiro salário Diziam que essa crise Eu não ia arrumar emprego Tá aqui pastor Meu primeiro salário Gente fazendo voto Gente jovem Pessoas dizendo assim Pastor Eu sou o primeiro da minha família Pastor Eu sou o primeiro da minha casa A ter isso Pastor Eu sou o primeiro da minha casa A ter uma casa própria Gerações Eu sou o primeiro A cursar uma faculdade Sabe o que é isso? Deus Quebra A maldição Toda maldição Será quebrada Será cancelada Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Tu não mudaste Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente Oh, tu não mudaste Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente Tu não mudaste Tu não mudaste Tu não mudaste Tu não mudaste, Senhor Oh, 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 oh Eu não sei como você entrou aqui essa noite Eu não sei como está o teu coração Mas aquele que te conhece melhor do que você mesmo Te trouxe aqui Te trouxe aqui Ele conhece o teu coração Calma, calma Descansa Espera nele Eu sinto a presença do Senhor Quem está sentindo a presença do Senhor neste lugar? Eu quero encerrar Falando sobre três coisas Eu encerro dizendo, falando sobre três coisas Primeiro, o texto diz assim Por uma janela Repita comigo, janela Deus vai abrir uma janela pra você Eu sei que se eu falasse que Deus vai abrir uma porta O amém seria melhor A gente guarde porta, né? Deus vai abrir uma janela pra você Meu irmão, se Deus abrir uma janela, passa Se Deus abrir uma porta, passa Não reclame os meios que Deus vai usar Pra você se escapar Se Ele abrir uma janela, passa por ela, meu irmão Por uma janela Deixa eu falar duas coisas sobre uma janela Primeiro Uma janela aberta Significa novas perspectivas Você está em casa Foi dormir Tudo fechado Amanhã nós vamos pra praia Vamos pra piscina Vamos arrebentar E aí as mães começam a preparar Começam a passar protetor no filho Logo um dia antes Aquilo eu sei que não tem isso aqui Vocês são mais chiques Mas lá no Rio de Janeiro Pega aquele sanduba De pão de forma Pra ter E eles partem assim no meio Me dá um ódio disso É pra dizer que tem mais Sabe como é? Assim, eu tenho ódio disso Eu tenho ódio daquele arrozinho assim Com um negocinho de verde Assim, eu tenho ódio também Sabe aquele arrozinho assim? Que é um potinho assim Assim, redondinho, bonitinho Aí ele bota uma folha de coentro Pra que o coentro? Aí, prepara tudo Vai dormir Fechou a casa Levou o ar com isso De madrugada o tempo mudou Quando ele acordou Tudo escuro Tá chovendo Mas quando ele abre a janela Ele tem acesso ao que tá lá fora Sabe o que Deus tá dizendo? Abra a janela da tua vida Para de olhar do teu jeito E olha do jeito que Deus tá olhando Quando você abre a janela Você começa a olhar Com outras perspectivas Deus tá falando assim Eu vou abrir uma janela Pra você enxergar o que eu tô enxergando Aí quando você abrir uma janela Você vai mudar até o teu itinerário Uma janela aberta muda até a tua roupa Tá entendendo? Deus vai abrir uma janela pra tua vida Porque tem coisas que você não tá conseguindo ver Porque você fechou a janela Muda a tua perspectiva Irmãos Aonde eu coloquei esse celular? Aonde? No chão? Ih, meu Deus Irmãos Aonde eu coloquei esse celular? Aonde eu coloquei esse celular? No altar Pra subir o andar daquele jeito Só pra descer Alguém tem um door flex? Pra mim Isso é o chão Quem tá aí embaixo Não é um chão É uma plataforma É um lugar pra você botar a Bíblia Ou celular Para de olhar as coisas Só com os teus olhos Comece a olhar as coisas Como Deus está vendo Sabe o que Deus tá dizendo? Abre a janela Vem olhar o que tá aqui fora Levanta a mão direita Que eu vou profetizar Essa é a tua vida 2016 Deus vai abrir uma janela E novas perspectivas Vão estar diante Dos seus olhos Prepare-se pra ver Coisas novas Uma janela aberta significa Você chega em casa Por exemplo Lá É tão calor, irmão Então pensa num lugar que tá quente Você diz pra Sossadraque Mesaque veio de bicicleta atrás Abidinego veio e falou Fez uma selfie Botou assim ó Partiu fornalha Pensa num lugar Chega em casa E aí minha esposa Às vezes Abre essa janela aí Vai abrindo a janela Sabe por quê? Porque o que tá dentro Tá abafado Aquele ar não vai servir pra você Quando você abre a janela O que tá dentro O que não presta Sai E aí entra um ar novo Sabe que tem muita gente Adoecendo Porque tô com a janela fechada O que tá dentro faz mal Ei, perdoa Libera perdão Vira a página O problema não foi o que fizeram com você O problema foi o que você fez com o que fizeram com você Então se libera Se libera Abre a janela Novos ares estão chegando Segundo O texto diz num grande cesto Repita comigo Num grande cesto Imagina um cesto pra mim Tem que ser grande? Sim ou não? Paulo desceu num grande cesto Eu termino Falando sobre a janela O cesto E depois vou falar a última coisa Albert Einstein disse Que na adversidade Surgem as grandes ideias Esse cesto Eles eram usados nas casas Para armazenar grãos Porque se foi um homem Que desceu nesse cesto Eram esses cestos grandes A gente tá falando de uma época Que não tem geladeira Não tem eletricidade Então esses cestos Ficavam nas casas E eles armazenavam os grãos Esse cesto Sempre esteve ali Mas alguém teve uma ideia Ei Paulo Os guardas estão na porta Pelo Pelo lado de dentro Mas você pode escapar nesse cesto Levanta a mão direita Eu vou profetizar Que Deus vai te dar criatividade Nesses dias Tem gente que tá aqui Que vai receber Ah, eu vou profetizar Meu irmão Tem gente que tá aqui hoje Vai receber uma ideia De Deus Essa ideia Vai dar uma virada Na tua vida O Senhor pode soprar Uma ideia No teu ouvido Tava na igreja Quarta-feira Saindo da igreja Aí chegou um irmão Foi buscar a filha dele Ele tava Ele tava trabalhando Tinha uma doblou novinha Ele falou Pastor, minha benção Aí eu falei Ah, porque eu quero te agradecer Pelo açaí Que tu mandou lá Pra recepção Na igreja Ah, pastor Aquele açaí Foi uma benção na minha vida Quando você liberou Aquela palavra Que eu preguei na igreja Quatro domingos Sobre o céu não estar em crise Ele falou Pastor Em uma daquelas mensagens Deus soporou algo No meu ouvido Deus falou pra mim assim Enquanto não sair O que você tá pedindo Vai vender açaí Ele falou Pastor Meses Eu sustentei a minha casa Vendendo açaí Meses E depois desses meses A minha benção saiu Minha aposentadoria saiu Com um salário maior Que eu nem esperava E ainda com os atrasados A compreensão do doblou E agora eu tô fazendo Transporte escolar E aí como tá todo mundo Me procurando Eu continuo vendendo açaí Que tá lá parado Tô vendendo Sabe queridos Deus pode te dar uma ideia Deus pode te dar uma direção Nesses dias E pra terminar o texto Diz assim ó Por uma janela Em um grande cesto Me desceram Alguém segurou a corda Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas Que no dia da tua adversidade Vão segurar a corda Pra você descer Você acha que Paulo desceu sozinho? Ele fala assim ó Me desceram Uma pessoa segurou de um lado Uma pessoa segurou de um lado Outra pessoa segurou de outro Eu fico conjecturando Que em alguns momentos Alguém falou assim Afrouxa um pouquinho Não, não, não Segura, segura Puxa, puxa Solta, solta, solta E Paulo dentro do cesto Porque tem horas que é assim A gente fica vulnerável E são os amigos Que pagam a conta Que oram Que ouvem a gente Que dão um abraço Que mandam uma mensagem Quem são os seus amigos? E quem sabe Deus vai usar você Pra segurar a corda Pra alguém descer A igreja A igreja é um lugar Onde as pessoas são restauradas Eu termino contando Esse testemunho Uma moça da nossa igreja Quando era meia noite Um dia me ligaram Pastor, corre aqui A gente tá saindo Do grupo familiar E passou mal A irmã passou mal Passou mal Eu fui correndo pra lá E a gente chorou E ela foi pro hospital E o médico fez o exame E falou assim Essa moça teve um AVC E aí chamou o marido E falou assim Olha, provavelmente Muitas sequelas Porque pelo tempo Ficou 17 dias Na UTI Fez uma cirurgia Pra tirar o coágulo E não teve Absolutamente Nada Nada E no dia que ela contou Testemunho na igreja Ela falou assim O marido dela Falou assim Eu queria agradecer Essa igreja Porque Nem a minha família Nem a família dela Nos ajudou tanto Quanto os amigos Que nós fizemos aqui Pessoas que fizeram Vaquinha Pessoas que fizeram Rodizo Pra limpar a casa Pessoas que estavam Do lado Da célula Do grupo familiar Tem horas que a gente Precisa dos amigos Sabe a igreja? Esse lugar que você está sentado É um lugar onde as pessoas Entram E entram com a vida quebrada Deus começa a restaurar A igreja não é um hotel Para os santos A igreja é um hospital Para os feridos Vou repetir Vou repetir A igreja não é um hotel Para os santos A igreja é um hospital Para os feridos Tem gente que entra aqui Precisando da tua mão Tem gente que está lá fora Precisando que você Jogue a corda Puxe ele E o texto termina dizendo Assim Escapei das mãos dele Eu quero profetizar Que você vai declarar Sobre as suas lutas Sobre as suas dificuldades Assim Deus me deu vitória Assim Escapei das mãos dele Fica de pé no teu lugar Está sentindo a presença Do Espírito Santo Oh 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 Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és que me guia Se a tempestade Tu és meu abrigo Se o mar me submergia Sua mão me traz à tona pra respirar Me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha canção E o meu louvor Se essa palavra tocou no teu coração de alguma maneira Se essa palavra tocou no teu coração de alguma forma Eu gostaria de orar pela tua vida Se você quiser vir até o altar Saia do seu lugar e venha Eu quero ministrar sobre a tua vida Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és que me guia Se a tempestade me alcançar Se a tempestade me submergir Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Aleluia 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 Sobre as águas Sobre as águas Tu és o Deus a minha Salvação És o meu dono Aleluia 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 Deus, aqui estão essas vidas no altar De alguma maneira A palavra que foi ministrada veio ao encontro deles Tu és o Deus que sonda os nossos corações Eu creio que nessa noite É uma noite profética Para eles Deus, no nome de Jesus Que toda a incredulidade vai embora E que só haja espaço Para a fé Para o sobrenatural Eu oro pedindo para que o Senhor fortaleça Fortaleça os Teus filhos nessa noite, Senhor O céu não está em crise Tu estás cuidando de cada um deles De cada um deles A sua família A sua vida Dos Teus negócios Nenhuma palavra de maldição vai ficar de pé Diante daquilo que foi liberado sobre a Tua vida Deus está contigo Você vai sair daqui nessa noite mais forte Tudo aquilo que se levantou contra a Tua vida Vai cair por terra no nome de Jesus Deus é com você A Tua vitória Já foi liberada Aquilo que você pede diante de Deus Já foi liberado O que precisa É você tomar posse E ativar com a Tua fé Deus Já está agindo E a Bíblia diz Agindo Deus Quem impedirá Você crê nisso Levanta as suas duas mãos para o alto Aleluia 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 Aleluia, aleluia Cante, se o mar Se o mar me surprezi A tua alma me traz à tona Ah, que lindo! Me faz andar Sobre as águas Então levante as mãos e declare quem ele é pra você! Tu és o Deus da minha salvação E mais o quê? És o meu dono